E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paz Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite e nos bares Onde anda você? E por falar em paz 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 Nesses mesmos lugares